Música Boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Vicente Cardoso, Jomar Gontijo e Ives Facuri, que estarão junto a nós, facilitando nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Boa noite. É uma alegria para nós estarmos novamente neste lugar e nestas vibrações. Porque muitas vezes o nosso espírito não está no mesmo lugar que o nosso corpo. Porque o que manda em nosso espírito é a sintonia, a vibração que nós estamos. Então é muito importante que nós nos sintonizemos ou que nosso espírito busque estar neste local. E este local é um local de estudo, de aprendizagem, de busca de paz, de fé, de cura. Agora, é importante que o nosso espírito, o que somos realmente, ao entrar neste espaço, comece a buscar este tipo de pensamentos e de sentimentos. Muitos vêm aqui buscar a cura, muitos vêm aqui buscar um alívio, um bálsamo. Mas é necessário para recebê-lo que nós possamos vincular, nos vincular em pensamentos e sentimentos aos espíritos superiores que estão aqui presentes. E eu sempre falo que gosto muito deste estudo, porque é um momento de esclarecimento. Existem voluntários aí que vão pegar as perguntas de vocês. E muitos estão conhecendo o Espiritismo agora, essa nova ciência da humanidade. Então, aproveitem a oportunidade para fazerem perguntas que nós aqui nos esforçaremos para respondê-las, com o máximo de empenho, com nossos conhecimentos, com a experiência que nós já temos. Então, é uma oportunidade que vocês têm de conseguir o esclarecimento. E o esclarecimento é muito importante, porque o nosso esclarecimento pode nos consolar. Porque muitas vezes a gente vai à casa espírita buscar o consolo, mas se a gente tiver o esclarecimento e o conhecimento, nós podemos nos autoconsolar. E também levar o consolo às pessoas que estão sofrendo a nossa parte. E uma das características do Espiritismo é exatamente ser este consolador. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que nos comove, que é muito racional e que tem conteúdo consolador. Porque sabermos que somos eternos, que somos filhos de Deus, que Deus nos perdoa e que vamos ter muitas oportunidades de consertar todos os erros que fizemos no passado e no presente. Então, isso tudo é muito consolador. Então, vamos passar a palavra para o nosso amigo Vicente, que vai começar, depois o Ives. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma noite nesta casa. A pergunta... Boa noite. Poderia nos explicar sua opinião sobre a forma de pagamentos, de pagarmos nossos débitos ao longo da nossa vida? Exemplo. Se matei pela espada, terei que morrer pela espada. Não. Não é bem assim, não. Primeiro que não tem essa ideia de pagamento. Ninguém tem que pagar nada. Essa ideia de ter que pagar, ela não é uma proposta espírita. Ela pode ser uma outra proposta, de menos espírita. Na verdade, a doutrina espírita é uma doutrina que veio justamente para nos libertar, para nos educar. Então, com isso, ela não oferece essa ideia de que a gente erra e que a gente tem que pagar. Pelo contrário. A doutrina espírita é uma doutrina que defende a tese das penas e recompensas futuras. Inclusive, é uma das partes importantes do livro dos espíritos, onde fala das penas e recompensas futuras. E essas penas, elas são remessíveis. Quer dizer, elas são reversíveis. Na verdade, ninguém está condenado eternamente a um sofrimento por causa das suas faltas. A doutrina espírita é eminentemente uma doutrina pedagógica, porque ela propõe a educação do espírito. Ela propõe a cura do espírito, e não do corpo físico. Então, com isso, a gente passa a perceber que quando nós erramos numa determinada existência, nós ficamos, assim, numa condição, conosco mesmo, com a nossa própria consciência, com a possibilidade de uma nova existência, para voltarmos aqui para uma corrigenda. E através da reencarnação, que é uma proposta reeducadora, nós retornamos para uma existência corporal, a fim de repararmos o mal da qual nós somos o autor deste. Então, é comum falar o seguinte, que toda prova, ela é antes da falta. porque as provas que nós temos é para o nosso crescimento. A gente não cresce na dor. Se alguém está achando que cresce na dor, não, não, não crescemos na dor. Porque a expiação é depois da falta. Então, por isso que depois da nossa falta, às vezes, nós somos obrigados a corrigir essa mesma falta. Então, certamente, às vezes, padecemos, entre aspas, pelo sofrimento, pela dor, na reparação, mas depois da falta cometida. Isso quer dizer, a oportunidade que você tem de poder corrigir, reparar, os seus erros de então. Agora, existe algumas doutrinas, que defende a tese das penas irremessíveis. A doutrina espírita, ela fala que todos nós poderemos, em qualquer momento em que nós quisermos, reparar o mal que nós cometemos. Por isso que, é uma doutrina que se baseia na pré-existência da alma e na pós-existência. Isso quer dizer, a inter-existência do espírito, da alma. Com isso, a doutrina espírita, é uma doutrina puramente educadora. Nós estamos aqui, conhecendo a doutrina, para que nós possamos, juntamente com ela, aprendermos o evangelho de Jesus, e com ele, fazermos em nós, essa grande reforma, essa grande transformação, essa grande renovação, e eu termino falando, essa grande conversão. Porque o que mais vale em nós, não é a reforma, não é a transformação, e nem sequer a própria renovação. Porque a reforma, no meu ponto de vista, não funciona. É como a sua casa. Você pinta as paredes, troca o piso, certo? Troca os móveis, reforma a casa. Mas a base permanece à base de antes. Viu? Então, reforma quer dizer, tornar, outra forma. Transformar, é você ir além daquela forma. Renovar, é você tornar novo. Paulo de Tarso, ele não chamava Paulo de Tarso, ele chamava Saulo de Tarso. quando Saulo, teve o contato inicial dele com Jesus, quando ele se percebeu Jesus nele, dentro dele. Jesus então lhe perguntou, Saulo, por que me persegues com isto? Esse Saulo, ao perseguir os cristãos daquela época, ele então, ele afasta dos amigos, e os amigos lhe abandonam. Com isso, o Saulo então, passou por toda essa mudança interior, e ele encontra Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele percebe o Cristo nele. É quando ele pronuncia, já não sou mais eu, mas quem vivo, mas é ele quem vive em mim. Aí o Saulo volta para os seus amigos, e quando ele volta para os seus amigos, seus amigos lhe recebem de braços abertos, e o chama ele de Paulo. Paulo, Paulo, que bom que você chegou Paulo, que bom que você retornou. E Paulo quer dizer, o menor dentre todos. Foi por isso que Paulo, se tornou, dentre todos, o menor. Porque a partir do momento, em que ele fez a sua conversão, ele voltou para dentro de si mesmo, e encontrou em si, o caminho da felicidade, que ele almejava, que é o céu, de que se propunha, e ainda, ele viu que através, da felicidade, era o único caminho, para encontrar o reino de Deus, ele passa então, pela conversão. Então para isso, que aqui não tem pagamento, ninguém veio aqui para pagar nada, viemos aqui, para nos reeducarmos. repetir o ano, repetir, sofrendo a reparação, sofrendo a expiação, e, as provas, para crescermos. Então meus amigos, nada de punição, Deus não pune os seus filhos, seus filhos, não tem que pagar nada, seus filhos tem que crescer espiritualmente. Como não dá para fazer uma única existência, em duas, em três, em dez, em cem existências, farão, enquanto se fizer necessária. Somos espíritos imortais, uma vez criados, somos eternos, então, temos para nós, a eternidade, para nós crescermos, intelectualmente, espiritualmente. Por isso que, na verdade, essa ideia, que com a espada, você fere, e com ela, você será ferido, essa ideia, não é bem assim não. Não é assim, a fogo e ferro não. Tem que se explicar isso, em outro momento, mais demoradamente. Isso se refere, a lei de causa e efeito. Se alguém matou com a espada, não tem que morrer pela espada. Aí, seria uma pena muito dura. Porque às vezes, você, passar pela mesma condição, que você levou a outra pessoa, a passarem, de forma tão ostensiva, tão bruta, não é bem assim. Às vezes, é necessário, que às vezes você matou, não precise passar pelo processo, de ser matado. Absolutamente que não. Você pode então, a partir de uma nova existência, salvar vidas. Ser alguém que vai apelar, pelo valor da vida, a vida dos outros, dar um valor real à vida. Trabalhar como médico, como enfermeiro, como alguém da área da saúde, que valora mais, a saúde e a vida. Revertendo. Estão vendo? Que a doutrina espírita, é uma doutrina, que permite que você, possa reverter, tudo. E permite, novas oportunidades. É isso que nós temos. Novas oportunidades, de corrigirmos, o passado delituoso. E nada de pagamento. Obrigado. Não quer dizer, que serão menores. Elas poderão ser, de certa forma, atenuadas, em modalidades diferentes. Não tem que repetir, da mesma forma de antes. Você pode mudar, socialmente, de posição. Filho, pai, esposo, esposa, pais, estão vendo? Companheiro de um movimento espírita, enfim, uma sociedade, de um modo geral. Você pode alternar, em situações, diferentes, na sociedade. Só pedir o pessoal, para fazer as perguntas, por escrito, por favor, porque tem os, da internet, que vai nos ouvir, e aí o microfone, não pega as perguntas. As pessoas, então, não ouvem a pergunta. Então, por favor, fazer por escrito. Tão interessante, a resposta do Vicente, e ele citando, Paulo de Tarso. Eu gostaria de recomendar, a todos, quem gosta de ler, e quem não gosta, de ler também. Porque eu acho que, Emmanuel, através de Chico Xavier, ele escreve, uma série de romances, que são romances, assim, tão gostoso de ler, que eu acho que Emmanuel escreveu, pensando assim, quem não gosta de ler, pode começar a entender, a doutrina dos espíritos, lendo esses livros. Então, eu queria recomendar, para vocês lerem, Paulo e Estevam. é um dos melhores livros, que eu já li, e ele é romance, então, é muito fácil, e gostoso de ler. E essa história, que o Vicente narrou, está toda lá. E, mais profundamente ainda, lá no ato dos apóstolos, a gente vê, que quando, o Saulo, passa de perseguidor, a servo, porque ele cai de joelho, e fala para Jesus, assim, o que queres que eu faça? Ele estava perseguindo, então, ele passa de perseguidor, a servo. E Jesus fala para ele, o seguinte, não recalcitrai, contra o aguilhão, não é isso? E lá no romance, a gente vai entender, porque quando eu li, o atos dos apóstolos, lá no, no novo testamento, eu não entendi, porque que Jesus, falou isso para ele. lá no romance de Emmanuel, eu entendi, porque que Jesus, falou isso para ele. E era exatamente isso, não era, é, pagar, mas ele tinha que fazer, essa transformação. E muitas vezes, nós, espíritos, ainda imperfeitos, precisamos da dor, para fazer a transformação, a dor nos leva à transformação. E para Saulo vir a Paulo, ele teve que sofrer esse aguilhão, não é, que fez essa transformação dele. Então, é muito bonito, gente, quem puder, deve ter na biblioteca, quem tiver condição, compre, porque é um livro de cabeceira, a gente ler e reler, PDF na internet, quem quiser, quem tiver acesso, e gostar de ler no computador, eu não gosto, eu gosto de ter o livro na mão. E lá também, a gente vai entender, historicamente, como é que foi os primeiros cristãos. Então, uma obra ímpar, Paulo e Estevam, Emanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ives. Boa noite. Como lidar com a dor, da perda de um grande amor? Tive um relacionamento longo, de cinco anos. Muito intenso. Já tem quatro anos que terminei. Mas não me sinto feliz. Ainda não aceito o término. Bom, eu confesso que, quando eu li aqui, a primeira parte da pergunta, como lidar com a dor, da perda de um grande amor, eu imaginei um pai, uma mãe, um filho. Aí, depois que eu li, eu já dei uma desanimada. Não desmerecendo a sua dor. Mas, muitas vezes, nós confundimos amor com paixão. Então, isso é o primeiro dado que a gente precisa tomar muito cuidado. André Luiz, no livro Libertação, ele fala que uma das grandes causas de perturbação na humanidade, e até mesmo de obsessão, são os relacionamentos afetivos. E por quê? Porque nós, desavisadamente, muitas vezes, nos entregamos a uma relação com um sentimento de carência muito profunda. E esse sentimento de carência gera aquilo que alguns autores vão chamar de codependência. Tem até um livro, eu não me recordo o nome da autora, que fala da questão, o título é Codependência Nunca Mais. Porque essa codependência, nós que somos espíritas, temos uma leitura que é mais ou menos que a de uma espécie de obsessão de encarnado para encarnado. Sabe? Porque nós falamos de perturbação espiritual, muitas vezes, somente nos referindo que do desencarnado, ou seja, do espírito perturbando o encarnado, aquele que está no corpo. Mas, muitas vezes, é o contrário, é o encarnado que perturba o desencarnado. Muitas vezes, encarnado perturba o encarnado. Então, essa questão de obsessão espiritual, ela deveria ser ampliada. Porque os danos causados pela obsessão espiritual, por exemplo, de um encarnado para um encarnado, é tão grande quanto a do desencarnado para com o encarnado. Os danos que podem ser acarretados. Tendo no seu apogeu até mesmo um suicídio. Quantas pessoas cometem o desatino por não superarem um término de relacionamento e acabam num suicídio? Isso, muitas vezes, ocorre porque a pessoa baixa a guarda energética no sentido vibratório. E nós sabemos que a obsessão espiritual é uma questão de oportunismo também por parte dos espíritos que muitas vezes identificam em nós pontos vulneráveis e a partir dessa vulnerabilidade eles se achegam e nos perturbam. Então, quando André Luiz fala dessa questão dos relacionamentos afetivos, é por quê? Porque uma maneira de prevenção é o amor próprio. É o amor próprio. Quando você se ama, você se torna menos carente e a tendência de você sofrer com o relacionamento é menor. A tendência de você sofrer é menor. E outra, a base do amor ao próximo é o amor a si mesmo. Muitas vezes a gente se esquece disso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não tem essa parte do a ti mesmo, é impossível qualquer movimento afetivo mais expressivo. É impossível qualquer movimento afetivo mais real, mais significativo, mais duradouro. E até no sentido dessa questão do duradouro, quando você fala um relacionamento de cinco anos, é para vocês verem até a que ponto chegamos. Um relacionamento longo de cinco anos. Eu acho que isso é uma marca dos tempos líquidos, no dizer de Zygmunt Bauman, porque cinco anos é um tempo considerável, sim, mas a gente não pode dizer um tempo muito longo, não. A gente vê, eu vi esses dias o Zé Amaral que todos conhecem, publicando lá no Facebook, comemorando não sei quantos anos. 39 ou 49? É, é 39 ou 49? 49? 49 anos de casado. Quer dizer, se me falasse assim, tive um relacionamento longo de 49 anos e tal, que veio a terminar, aí sim, justificaria esse longo, não é? mas é aquilo, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da paixão, porque a paixão muitas vezes ela se confunde com o amor. Por quê? Porque a paixão ela gera cegueira e essa cegueira é um grande inimigo nosso no sentido da saúde dos nossos relacionamentos. Então é sempre preciso nós evitarmos, até Emmanuel diz o seguinte, que paixão é um incêndio que passa. Só que esse incêndio que passa deixa cinza. Essa cinza que fica é o quê? Essa amargura, essa tristeza, que pode virar depressão se não tomar cuidado. Porque toda a depressão ela precisa de um elemento de ativação. Então é preciso muita vigilância e se você está sofrendo, busque não sofrer sozinho também não, porque às vezes esse sentimento vai representar um perigo muito grande para você requerendo de você alguma espécie de ajuda a fim de que você possa não vir a tropeçar de uma maneira mais grave nos seus sentimentos em desalinho. Então busque conversar, busque realmente entender o seguinte, que não existe perda de um grande amor como você coloca aqui. Porque se foi um grande amor não existe perda. Porque os laços de amor são laços definitivos. O que a gente perde não são grandes amores. O que nós perdemos são grandes paixões. Porque elas passam. O amor é sempre duradouro. O amor é sempre definitivo. É por isso que eu acho que há confusão aqui nessa pergunta. Está certo? Muito boa a resposta do Ives. Exatamente a confusão. Hoje em dia a gente nem pode dizer o que é amor que a pessoa fala assim eu amo a outra. O que será que ela quer dizer com isso? Os gregos tinham três palavras para o amor. O amor amizade que é filhos. O amor paixão que é eros. E o amor caridade que é o ágape. Não é isso? Então hoje com amor você tem tanto significado que a gente nem sabe o que quer dizer. Recebi uma pergunta aqui agora que eu achei muito interessante porque tem a ver com aquilo que eu falei do espiritismo ser consolador. Como posso entender que a vontade do pai é boa perfeita e agradável se ela me faz e faz muita gente sofrer. Perdi uma filha de 26 anos. Após 10 meses perdi a minha mãe. Após minha mãe 16 dias perdi meu pai preciso muito de ajuda espiritual. A gente entende muito a sua dor porque realmente não é fácil passar por essas perdas mas eu gostaria de começar refletindo por aí o que a gente chama de perda não é verdadeiramente uma perda ou se é uma perda é uma perda transitória temporária ou a senhora ou o senhor acha que vai ficar aqui para sempre uma certeza que eu dou para todos aqui nesse salão que eu estou vendo inclusive aos seus dois do meu lado é que nós vamos desencarnar todos e pior a gente não sabe quem vai primeiro vocês olham para o Vicente cabeça branca e fala assim que vai primeiro eu posso ir primeiro ninguém ninguém sabe Deus não contou para ninguém quem vai primeiro então todos vamos com certeza e ninguém sabe quem vai primeiro depois então vejam é temporário que você chama de perda porque logo logo nós vamos também e aí o espiritismo é consolador porque se é verdadeiro amor que os une e parece pela sua dor que é amor verdadeiro vocês vão se reencontrar com certeza e aí eu achei interessante a sua questão também que você fala assim que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável boa e perfeita eu sempre tive ouvido falar agora que a vontade de Deus é agradável foi a primeira vez que eu li e agradável para nós muitas vezes não é quando a sua mãe ou o seu pai te faz beber um remédio amargo aquilo é agradável para você né quando o seu filho lá você dá aquele remédio toma injeção aquilo na hora não é agradável mas é bom e mostra que o pai ama o filho quando dá aquele remédio amargo então muitas vezes Deus nos envia remédios amargos na forma de perda na forma de dor na forma de sofrimento na forma de desilusão amorosa ou outras desilusões mas vocês já ouviram falar a palavra desilusão desilusão é uma coisa boa ou ruim olha a palavra desilusão desilusão indica que você estava iludido e de repente você deixou de ser iludido aqui o Ives me falou que Chico falava que a desilusão é a visita da verdade olha que coisa boa visita da verdade é uma coisa boa né mas será que a gente está pronto para receber a verdade a dor é muito significativa porque talvez a gente não está preparado para receber a verdade então apesar da dor tenha certeza nós vamos também e sabe o que que os espíritos nos diz nos dizem que reencarnar é muito pior do que desencarnar desencarnar nós estamos voltando para o nosso verdadeiro mundo para o mundo de qual viemos e de qual voltaremos no qual voltaremos algum dia o reencarne é muito mais difícil porque o reencarne é que verdadeiramente a gente se separa dos seres amados que ficam lá no mundo espiritual e a gente vem com esquecimento e com uma dúvida tremenda será que nós vamos conseguir será que dessa vez a gente não vai falhar será que nós não vamos cometer os mesmos erros que cometemos em várias vidas então o espírito reencarnante ele fica com uma série de dúvidas porque aqui é um teste aqui é uma escola e como o Vicente falou a gente pode repetir o ano agora para esses espíritos que estão lá a gente tem que agradecer a presença deles na nossa vida o bem que eles fizeram para nós e falar para eles não é adeus é até logo querendo ou não é até logo porque cem anos é menos que um segundo no infinito e nós não vamos demorar cem anos para encontrá-lo não quem de nós aqui vai viver cem anos nós vamos viver trinta dez cinco seis meses ninguém sabe e vamos reencontrá-los se tivermos ligado a eles esse esse laço de amor que é o único laço verdadeiro e que ninguém quebra nada quebra o laço de amor e um último uma última orientação cuidado para que essa dor que você sente não atrapalhe a eles porque esse laço de amor nos une a eles e muitas vezes quando a lembrança deles vem no nosso coração e nós vibramos muita dor essa dor afeta eles de forma ruim então no momento que lembrarmos deles é melhor vibrar gratidão gratidão a Deus e gratidão a eles pelo momento que passamos juntos e falar com eles me aguardem que um dia irei para aí também e tem certeza que no momento que você for estarão eles lá recebendo você uma coisa é certa o temor da morte todos nós o temos o pavor da morte ninguém quer morrer como que a gente não entendeu ainda que ninguém morre nos falta esse entendimento essa compreensão e a doutrina espírita ela mata a morte porque ela demonstra através de provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual que preexiste e pós existe estará na pergunta 56 52 56 do livro dos espíritos o mundo espiritual é preexiste e pós existe na verdade a morte não existe como nós a concebemos a morte é uma disjunção da matéria do corpo físico por isso o que é morrer é voltar para casa quando Deus nos tira um filho em tenra idade um marido uma esposa alguém da família nos sentimos realmente mas os filhos não são nossos são de Deus Deus nos confiou a tutela desses filhos nos confiou o marido a esposa os pais então quando Deus opta por retirá-los para uma erraticidade eles não morreram a separação é de corpos mas os grandes corações que se amam continuam amando porque o amor é eterno o amor sempre existiu por isso eu recomendo a pessoa que informou essa pergunta dê uma lida no evangelho segundo o espiritismo capítulo 5 bem-aventurados os aflitos ali você vai encontrar muitas informações que vai poder ajudar muito a poder entender esse fenômeno pelo qual a família toda deve estar experimentando sensação de sofrimento de perda que nenhum de nós quer passar por isso mas a doutrina espírita ela é consolador como o Jomar já mencionou então busquemos então no evangelho essas consolações film de terror com cenas de violência livros com histórias tristes ou com final negativo podem influenciar nossa vibração podem atrair obsessores o que vocês acham se a gente gosta de buscar na TV somente os filmes mais violentos é que o caboclo dá uma centena de tiros é um braço para um lado a perna para o outro a cabeça para o outro é assim que são são os filmes hoje os enlatados da rede globo e de tantas outras emissoras de televisão são filmes mas não é somente filmes de violência e de terror muitos de nós gostam de filmes pornográficos e a internet é um prato cheio a internet tem de tudo desde as coisas boas saudáveis até as coisas mais impuras assistir filmes pornográficos ou bem a gente está assim meio atrapalhada na relação meio frustrado meio acanhado quem sabe a gente busca uma aventura assim assistindo alguém fazer para a gente poder estimular é vai trazer benefícios o que vocês acham porque vai alinjar nossa cabeça não vai encher a nossa cabeça daquilo que as cenas está nos concitando também porque quem assiste é coparticipante razão pelo qual está aqui de frente tentando entrar na terra e ser uma peça também no filme com isso estimula em nós o libido e se o libido não tiver um controle das nossas né que são o libido das nossas emoções certamente você vai ceder a vibrações inferiores e vai comungar os fluidos os pensamentos daqueles espíritos em derredor de você em derredor de nós então com isso certamente o que vai acontecer é de que haverá realmente um clima mental uma atmosfera mental que vai atrair os espíritos condizentes com o seu nível de vibração eu falo isso baseado na questão 467 aqui do livro dos espíritos que formulou a seguinte pergunta pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam mal vejam a resposta sim porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos quer dizer aí você isso convida a esposa assistir um filme pornográfico o que você está querendo o que você está desejando aí a cena de forma subliminar incute em seu subconsciente aí você passa a querer vivenciar aquela mesma experiência aquela mesma emoção que você está se defrontando porque as suas emoções estão frustradas aí o seu desejo então os concitam os espíritos vampirizadores do sexo e os pensamentos os atraem em derredor de você outro dia eu comentei aqui no livro desafio da educação do Raul Teixeira tem uma parte que o Camilo que é o Espírito Comunicante coloca que alguns casais costumam falar assim ô bem a gente está assim meio frustrado sexualmente quem sabe vamos buscar uma experiência nova vão no motel porque no motel é um outro ambiente um ambiente diferente o motel é cheio disso é cheio daquilo é cheio de espelhos a gente se vê a gente se estimula e muitos casais vão para os motéis a procura de uma nova experiência estimular a relação sexual aí o Camilo coloca o seguinte que alguns casais não sabem que ali naqueles motéis está assim de espíritos vampirizadores do sexo vampiros do sexo que comungam conosco na relação sexual deitam na cama e agem como nós estamos agindo e falam que até aí tudo bem vai lá mas o pior não é isso o pior é quando você vai embora para casa você os leva tudo para dentro da sua casa junto com a esposa e o marido aí a sua casa é infestada por esses vampiros do sexo que você foi buscar lá nos motéis obrigado é fora do espiritismo não há salvação não existe na codificação mas fora da caridade não há salvação há todo um afirmativo o que o espiritismo pode contribuir no aperfeiçoamento te tornando mais caridoso porque fora não existe fora do espiritismo não há salvação isso é isso é bobagem pensar o que existe é fora da caridade porque a caridade é um ponto que nos conecta com Deus então assim sem esse ponto de conexão aí sim não há salvação mas não é aquela que não há salvação de uma maneira eterna como a teologia convencional tentou estipular não é porque sem essa conexão com Deus através da caridade você fica perdido porque você perde o seu referencial espiritual todo mundo que perde o referencial espiritual é acometido por angústia é acometido por dessabor na vida pergunta 799 do livro dos espíritos Allan Kardec pergunta de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso e eu acho que dá para a gente fazer um paralelo aqui com com a intenção da pergunta a resposta é destruindo o materialismo então veja que o que o espiritismo pode te fazer te proporcionar no sentido de te tornar uma pessoa melhor é destruindo o materialismo que há em você porque o materialismo é o grande inimigo da caridade porque te torna egoísta o materialismo e o egoísmo caminham juntos caminham juntos pergunta 903 do livro dos espíritos Allan Kardec pergunta para a espiritualidade de todas as moléstias da alma qual delas é a mais insidiosa em outras palavras de todos os problemas que você tem qual é o pior qual é o pior defeito e a resposta é o egoísmo porque o egoísmo é causa geradora de todos os outros males então todos os nossos problemas tem uma raiz chamada egoísmo o materialismo no caso é uma nutrição dessa raiz do egoísmo é como se você pegasse o seu egoísmo e adubasse e aguasse e cuidasse do seu egoísmo então o foco do espiritismo é justamente combater essa nossa nutrição do egoísmo porque nos impede de um contato mais íntimo com Deus é dessa forma que o espiritismo contribui para o progresso quer ver na pergunta 76 do livro dos espíritos Allan Kardec pergunta o seguinte que definição podemos dar de espíritos e a espiritualidade responde espíritos são seres inteligentes da criação entre outras coisas mas isso aqui é o que eu lembrei na pergunta 72 Allan Kardec pergunta o seguinte qual é a fonte da inteligência e aí a espiritualidade responde a inteligência de Deus a inteligência universal ou seja espíritos somos seres inteligentes a fonte dessa inteligência é a inteligência de Deus ou seja nós precisamos para que nós possamos estar nutridos estar conectados com essa fonte e para estar conectado com ela o que é preciso espiritualidade no último parágrafo do livro Nosso Lar Emmanuel traz uma seguinte informação nos nossos campos de fé nós precisamos muito do espiritismo e do espiritualismo mas nós precisamos muito mais de espiritualidade sabe por quê? porque espiritualidade é o objetivo de toda religião na sua vida quando a religião não promove a religiosidade ela não cumpre o seu papel o grande objetivo da religião é transformar as pessoas em pessoas espiritualizadas aí sim a religião vai se provar ser uma religião boa enquanto isso não acontecer enquanto isso não acontecer nós de certa forma bloqueamos essa conexão com Deus então em poucas palavras é dessa forma que o espiritismo pode contribuir com todos nós tá certo? pessoal o Vicente vai ter que sair porque ele vai dar um curso de passe agora né Vicente? quem for fazer o curso às oito horas no salão muitas perguntas interessantíssimas choveu de pergunta agora no final não vamos conseguir responder todas nosso tempo já está esgotando o Eurípides já está ali me pressionando mas rapidinho Eurípides é porque essa tem uma semana passada porque Deus criou o homem e repetiu parece a mesma pessoa pela letra fico pensando a razão para Deus criar o homem e todos os seres que habitam as galáxias podem refletir sobre isso? é uma pergunta muito profunda né porque quem somos nós para questionar os motivos de Deus em nos criarmos né então eu já vi muitas reflexões de muitos filósofos sobre isso o espiritismo não tem uma uma resposta a essa pergunta objetiva mas dentre todas as respostas que eu ouvi né a mais interessante claro que ela é profunda mas falando assim de uma forma bem simples para todo mundo entender é que é é Deus é estava solitário numa visão bem humana ele estava solitário então ele ele quis compartilhar o universo com um ser inteligente então ele criou né a partir de sua própria inteligência uma inteligência que fosse individualizando no tempo e que pudesse perceber toda a criação então foi uma das respostas mais coerentes mas é apenas uma tentativa de resposta porque saber né por que Deus nos criou por que Deus criou o universo né está além daquilo que a gente possa conceber então o espiritismo não tem nenhuma resposta definitiva a respeito dessa questão não é muito curioso mas a gente não pode assim é ir na profundidade do pensamento de Deus nem sei se ele tem pensamento né pela grandiosidade que ele é por que que ele resolveu criar o universo criar os seres humanos criar todos nós só para terminar uma coisa que é muito interessante aí o espiritismo esclarece que ele não criou tudo pronto como é hoje não foi uma criação assim ele cria o processo evolutivo então ele permite que a gente alcance a perfeição então ele não nos criou assim como nós somos hoje homens ele criou o universo com leis naturais e nós poderíamos resumir essas leis naturais na lei da evolução então todo o universo progride avança evolui as formas e o espírito então o universo inteiro caminha ao nosso ver em direção ao criador que foi quem o criou então o espiritismo ele é ele defende essa ideia do evolucionismo não daquele evolucionismo de Darwin que se refere só a matéria mas de um evolucionismo também espiritual tudo caminhando em direção a perfeição que é Deus é ele